Neste vídeo vamos resolver esta inequação e uma vez que envolve aqui uma expressão racional, à partida poderá parecer um pouco complicado, mas vão ver que com calma conseguimos resolvê-la e aliás até vos vou mostrar dois processos para resolverem, para pensarem a resolução desta inequação. No primeiro processo temos de ter em consideração se tivermos dois números quaisquer, um A a dividir por um B e se quisermos que este quociente seja maior do que zero então basta nos recordar o que sabemos sobre o sinal de um produto de dois números ou de um quociente de dois números. Sabemos que o quociente de dois números vai ser positivo se ambos os números forem positivos, se A for maior que zero e B for maior que zero ou se ambos forem negativos. Então podemos pensar da mesma forma aqui, este quociente será positivo se ambos o numerador e o denominador forem positivos ou se tanto o numerador como o denominador forem negativos. Vamos então escrever isso, nesta nossa primeira estratégia, estamos a dizer que este quociente será maior que zero se se o numerador x menos 1 for maior que zero e o denominador x mais 2 for maior que zero ou, isto também poderá ser positivo, se o numerador x menos 1 for menor que zero e, simultaneamente, x mais 2, o denominador, for menor que zero. E agora o que é que retiramos daqui? x menos 1 será maior que zero quando x for maior que 1. Estamos a adicionar 1 a ambos os membros da inequação. E x mais 2 será maior que zero quando x for maior que menos 2. Ou então, quando tanto o numerador como o denominador são negativos, vamos ter x menos 1 menor que zero, ou seja, x menor que 1 e x mais 2 menor que zero, ou seja, x terá de ser menor que menos 2. Agora o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que quando o numerador e o denominador são ambos positivos, então o x terá de ser maior que 1 e o x terá de ser maior que menos 2. Mas quando é que o x é maior que 1 e maior que menos 2? Isto acontece quando o x é maior que 1. Qualquer número maior que 1 também é maior que menos 2. Já se tivermos um número maior que menos 2, mas que é inferior a 1, por exemplo, o zero, só satisfaz esta condição e não satisfaz esta. Portanto, queremos números que satisfaçam as duas condições e, portanto, o x terá de ser maior que 1. Portanto, o numerador e o denominador serão ambos maiores que zero se o x for maior que 1. Vamos agora olhar para a segunda situação, o caso em que tanto o numerador como o denominador eram negativos. Estamos a dizer que isso vai acontecer quando o x for menor que 1 e, simultaneamente, o x for menor que menos 2. E como é que conseguimos um valor de x que é, simultaneamente, menor que 1 e menor que menos 2? Para que ambas as condições sejam satisfeitas, o x terá de ser menor que menos 2. E, portanto, esta expressão também será positiva se x for menor que menos 2. Assim, temos duas possibilidades para que esta expressão seja positiva. ou ambos, numerador e denominador, são positivos e, nesse caso, o x tem de ser maior que 1, ou ambos, numerador e denominador, são menores que zero e, nesse caso, o x terá de ser menor que menos 2. E podemos representar a nossa solução numa reta numérica. que interessam-nos os valores menos 2 e 1, portanto, vou marcar o zero, o 1, e aqui o menos 1 e o menos 2. E, desta informação aqui, x tem de ser maior que 1, então vamos ter aqui uma bola aberta, porque temos maior e não maior ou igual, e queremos os valores superiores a 1, portanto, será o conjunto do 1 para a direita. Este conjunto aqui é a solução a partir desta condição, e a outra possibilidade, a outra possibilidade vai partir do menos 2, vamos ter uma bola aberta em menos 2, novamente, bola aberta, porque temos menor e não menor ou igual, e queremos os valores inferiores a menos 2, portanto, será o conjunto para a esquerda de menos 2, será este o conjunto a considerar. Temos, então, representado graficamente o nosso conjunto de solução. Também o podemos escrever. Também podemos escrever que o nosso conjunto de solução é dado por, é dado pelo intervalo que vai de menos infinito a menos 2, intervalo aberto, de menos infinito a menos 2, reunido, reunido com o intervalo que vai de 1 a mais infinito, com o intervalo que vai de 1 a mais infinito. E cá está, temos o nosso conjunto de solução, ou aqui representado graficamente, e qualquer número que experimentem dentro deste intervalo aqui, irá fazer com que o numerador e o denominador sejam positivos, e por isso o seu quociente também seja positivo, ou qualquer número que experimentem aqui neste intervalo, irá fazer com que o numerador e o denominador sejam negativos, e por isso este quociente seja positivo. E podemos experimentar, por exemplo, o menos 3, que fica aqui neste intervalo, e vamos ficar com menos 3 menos 1, menos 3 menos 1, sobre menos 3 mais 2, menos 3 mais 2, e isto é o mesmo que ter menos 4, sobre menos 3 mais 2, que é menos 1, menos 4 a dividir por menos 1 é igual a 4, que é efetivamente maior que 0. Agora vamos ver a segunda estratégia. Dissemos que íamos ver duas maneiras de pensar esta inequação. Uma vez que temos aqui uma expressão racional, uma forma de olhar para isto poderia ser pensar em multiplicar ambos os membros da inequação por x mais 2, para eliminar este denominador. Mas a questão aqui é que estamos perante uma inequação, e não uma equação, o que faz com que tenhamos de ter muito cuidado com o que é que estamos a multiplicar ou a dividir, ou melhor, com o sinal daquilo que estamos a multiplicar ou a dividir ambos os membros da inequação. Se multiplicarmos ambos os membros da inequação por um número positivo, o sinal da inequação mantém-se como está, mas se multiplicarmos por um número negativo ambos os membros, o sinal da inequação vai trocar de sentido. E uma vez que x mais 2 poderá assumir valores positivos, mas também poderá assumir valores negativos, temos de ter em conta essas duas possibilidades na nossa resolução. Então vamos ter de considerar a possibilidade de x mais 2 ser positivo, e também vamos ter de considerar a possibilidade de x mais 2 ser negativo. Se x mais 2 for positivo, então ao multiplicar o primeiro e o segundo membros por x mais 2 por um valor positivo, o sinal da inequação vai manter-se. Então o que queremos fazer é multiplicar x mais 2 por x menos 1 sobre x mais 2. E nesse caso continuamos a ter maior que 0, que também multiplica por x mais 2. E esta será uma das nossas possibilidades. termos o x mais 2 positivo e ao multiplicá-lo por ambos os membros da inequação, o sinal da inequação mantém-se. Ou, a nossa outra possibilidade, ou termos o x mais 2 como um valor negativo e, nesse caso, ao multiplicar x mais 2 por ambos os membros da inequação, pelo primeiro e pelo segundo, x mais 2, o sinal da inequação, que era maior do que, agora passa a ser menor do que, porque estamos a multiplicar por x mais 2 e estamos a dizer que esse é um valor negativo. Logo, o sinal da inequação vai mudar. Agora, parece que temos uma grande expressão, mas vamos olhar para ela com calma. Temos aqui x mais 2 maior que 0. Ok, daqui retiramos que x terá de ser maior que menos 2. E o que é que aqui temos? x mais 2 vezes x menos 1 sobre x mais 2. Estes dois binômios vão anular-se e ficamos só com x menos 1 maior do que 0 vezes toda esta expressão, que fica apenas 0. E já está com um aspecto mais simpático. Ou, o que é que retiramos da segunda possibilidade? Temos x mais 2 menor que 0. Então, x terá de ser menor que menos 2. E, mais uma vez aqui, temos x mais 2 a multiplicar por este quociente. E estes dois binômios vão anular-se e ficamos só com x menos 1 no primeiro membro da inequação. Menor que 0 vezes este binômio. E 0 vezes qualquer coisa vai nos dar 0. Agora, vamos simplificar mais um pouco. Temos que x terá de ser maior que menos 2 e x menos 1 maior que 0. O que é que retiramos daqui? Que x tem de ser maior que 1. Ou, ou, x menor que menos 2, x menor que menos 2, e x menos 1 menor que 0. Ou seja, x menor que 1. Estamos a adicionar 1 a ambos os membros da inequação. E agora, isto já está bastante mais simples. Estamos a dizer que, se o denominador for maior que 0, se o denominador for positivo, então, o x terá de ser maior que menos 2. É isso que faz com que o denominador seja maior que 0. E, nesse caso, o x terá de ser maior que 1. Ora, se o x tem de ser maior que menos 2 e, simultaneamente, maior que 1, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer, então, que o x terá de ser maior que 1. x terá de ser maior que 1. Ou, no segundo caso, o que estamos a dizer é que, considerando o denominador negativo, considerando o denominador menor que 0, então, para isso, o x terá de ser menor que menos 2. É isso que faz com que o denominador seja negativo. E, além disso, se isso acontecer, isso leva-nos também a que x tenha de ser menor que 1. E, quando é que x é menor que menos 2 e, simultaneamente, menor que 1? Quando o x for menor que menos 2. E, reparem que só consideramos a possibilidade do denominador ser positivo ou negativo. Não consideramos a possibilidade dele ser igual a 0, porque aí, esta expressão nem sequer estava definida e a resolução que estamos a fazer nem faria sentido. Mas, considerando, então, estas duas possibilidades, ou o denominador ser positivo ou ser negativo, chegamos à conclusão que x terá de ser maior que 1 ou x terá de ser menor que menos 2. E onde é que já vimos isto? São as mesmas condições que aqui temos. x menor que menos 2 e x maior que 1. E, portanto, quer por uma estratégia, quer por outra, chegamos, naturalmente, à mesma solução. E, tanto numa como noutra, o que importa aqui é ter bem presente o que acontece ao sinal do produto ou do quociente de dois números, tendo em conta o sinal dos números que estamos a multiplicar ou a dividir. e, tanto numa como noutra, 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 e, tanto numa como noutra,